Fala galera, estamos aqui no Japão com o grande Valide Ismael. Valide, primeiramente muito boa noite, sei que foi bastante corrido para você aceitar esse convite de conversar com a gente. Como é que foi a viagem? Como é que você está achando novamente você aqui voltando para a terra que você tem boas lembranças? Pô, eu estou muito feliz de estar de volta no Japão. E pô, é sempre um prazer trabalhar, atender a galera que realmente luta pelo MMA, porque vocês fazem um trabalho forte aqui no Japão. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, estou feliz do Japão estar surgindo novamente nesse novo capítulo do MMA mundial. E a torcida é a maior do mundo, que realmente eu quero muito que o MMA cresça no Japão. Vou continuar minhas parcerias que eu tenho no mundo todo, mas é importante também o Japão ter um grande evento. E sem dúvida nenhuma, esse novo Pride vai ser histórico e eu acredito que muitos brasileiros vão vir lutar aqui, como o Mike. O primeiro vai ser o Mike e depois o campeão agora, dia 24 de outubro. O campeão do dia 24 de outubro vai vir lutar no Japão também, o campeão até 100 quilos. Como é que você viu essa... você esteve bem próximo aí do Sakakibar, de todo o staff do Pride. Te surpreendeu a grandiosidade que os caras vieram, anunciaram, a gente está gravando agora depois a coletiva de imprensa. Como é que você viu tudo isso? Eu vi que realmente era o que eu esperava. Eu sempre achei que realmente o Sakakibar ia fazer um grande trabalho, ia realmente fazer a diferença e ele está fazendo. Até mesmo essa categoria nova até 100 quilos foi muito importante. Entendeu? Realmente o MMA está se juntando para uma nova era. Eu vou continuar com meus parceiros, mas sem dúvida nenhuma, eu quero cada vez mais botar os lutadores para lutarem fora do Brasil. Porque realmente nós temos muitos lutadores bons e essa vai ser mais uma porta, mais uma janela para lançar esses lutadores. Da última vez que a gente conversou, o Jungle Fight tinha acabado de assinar com a Band. Após esse trabalho que você está fazendo com a TV aberta, ensinando para um novo público acerca do esporte, como é que você faz um balanço do Jungle Fight? Como é que tem sido a resposta do público com grandes lutas, combates alucinantes? O Jungle Fight é especial. O Sakakibar mesmo falou que nós gostamos do Jungle Fight, que os lutadores lutam para finalizar ou nocautear. Esse é o nosso lema, finalização ou nocaute. E com isso abre as portas dos melhores eventos do mundo, como o UFC, que eu sou um grande fã do UFC. Mas o UFC hoje está lotado de gente, estão demitindo lutadores por ter muitos lutadores. Então essa nova oportunidade de botar os lutadores brasileiros, realmente eu abracei e vou tentar botar os melhores nesse novo evento que se chama Rising. Rising Championship, que é o nascimento, como se diz o nascimento do sol, o crescimento, o rising do sol. Estou muito feliz e se Deus quiser, vai ser mais um grande evento mundial. Tá certo, Valide. Queria agradecer para você bater mais uma vez um bate-papo com a gente. E deixa sua mensagem final aí para os fãs, para as pessoas que acompanham o Jungle Fight. Até já lembrando, qual é o próximo evento? Como é que você vai estar trabalhando aí? Gente, o próximo evento é dia 24 de outubro, em São Paulo. Nós vamos ter três lutas de até 100kg. O campeão, se tiver uma grande performance, o campeão do cinturão vai vir lutar no Japão. Ou então nós vamos escolher, entre as outras duas lutas, quem teve uma melhor performance. Porque o Jungle Fight, o novo Pride, o novo Pride é como o Jungle Fight. O lutador tem que ter uma grande performance para lutar. quando eu tenho um gol para o Dia 20 e o Spin. E o último é muito bom, É!